Como é que será que a turma fez pra aguentar a cabeça fervendo e o clima quente? Cabeça chegou a fumar-se-á de muitos estudantes que fizeram a segunda prova do Enem nesse domingo. No segundo dia de prova do Enem, os estudantes responderam questões sobre ciências da natureza, matemática e suas tecnologias. Justamente, a Praia da Amanda, que pretende cursar em engenharia civil. As expectativas estão altas, eu espero fazer a prova até as seis e meia, quero ficar na sala até o último instante. Tentar fazer todas as questões com muita facilidade, porque eu estudei bastante durante esses dias. Durante o ano todo eu estudei bastante, ontem dei uma revisada também no conteúdo. No ônibus vim decorando algumas fórmulas e eu pretendo gabaritar. Tá preparada então pra arrebentar nesse segundo dia do Enem? Preparadíssima. Confiança é fundamental para vencer os desafios, mesmo para quem não se dá tão bem assim com números. E estava prestes a encarar cinco horas de prova de Exatas. Hoje é o dia que dá mais, assim, mais frio na barriga, é o dia que eu tô mais com, mais receoso. Não com medo, porque a gente já estudou e já viu os conteúdos tudo. Mas eu acho que no primeiro dia eu fui melhor e deu mais pra desenvolver. Exatas te assusta mais? Não é o dia que eu tô mais confortável, na verdade. É o dia que eu tô mais com medo e mais ansioso pra ver logo os conteúdos que vai ter na prova. Os portões foram abertos pontualmente ao meio-dia. E com temperatura acima dos 38 graus do lado de fora, muita gente foi logo para as salas de aula, para esperar o início da prova mais confortável. Pra fugir desse solzinho quente lá, porzinho lá, com uma salinha bem boa, sabe, bem arejada, pra fazer a prova com calma. Mas também teve quem aproveitasse a recepção dos colégios e cursinhos, que distribuíram brindes, muita água e até sorvete para refrescar a cabeça dos alunos antes do exame. Tem que dar uma relaxada antes de fazer, né? Tem que deixar a cabeça livre pra conseguir fazer tudo certinho e ir muito bem na prova. Dá tempo de tomar um sorvetinho, conversar um pouco com os amigos aqui fora antes de entrar pra prova? Claro, dá sim, tem que relaxar. Nesse ano, 4.584 estudantes se inscreveram para prestar o Enem em Marília. Um aumento de quase 9% em relação ao ano passado. Na cidade, foram quatro locais de prova. E diante do sol forte, a principal dica dada pelos professores aos estudantes antes da prova foram os cuidados com a hidratação. Agora é só, no momento final, é só ter calma, tranquilidade, né? Nesse calor, tomar bastante água, ficar tranquilo, né? E respirar fundo que tudo vai dar certo, com certeza. Com esse calor, essa dica da água é fundamental, né? Porque senão não tem como o cérebro raciocinar ali e pensar direitinho pra fazer a prova. Não, é fundamental. Acho que uma boa alimentação, sono, hidratação, nesse calor é fundamental, tá? Pra ir lá na prova e arrasar lá. Os portões foram fechados a uma da tarde. Nesta universidade, um dos maiores locais de prova em Marília, ninguém chegou atrasado.